Olá, eu sou o Aluhandri e estou de volta para contar a segunda parte da história do novo herói do Vainglory, o Grumpy Joel. Antes de tudo, deixe seu joinha nesse vídeo e assine o canal para receber novos vídeos. Vamos, diz Frank. Depois de você. Não dá. Grumpy Joel balança a cabeça, sacudindo as correntes que prendem a sua colher à parede. Ah, isso. Frank segura uma das correntes e a inspeciona. Parece carbono galvanizado. Eles nunca perdem a oportunidade de economizar nessa destruição, não é mesmo? E calculo que você tenha umas duas toneladas. Então, se você puxar com força o bastante... Ele desenha uma equação no ar, usando o dedo. A boca se move sem som. Por milímetro quadrado, sobe um e é isso mesmo. Arranque-as. Com força dos ombros poderosos de Grumpy Joel e um puxão de seu grande pescoço, as correntes se partem e os elos quebrados caem no chão de concreto. Vamos. Repete Frank, caminhando em direção à enorme porta de aço. Depois de você. Grumpy Joel recua, arrastando as correntes quebradas com ele. Então investe com toda a força contra a porta, soltando um rugido ensurdecedor. Ele a acerta e passa por ela, atingindo a parede do outro lado do corredor. Frank sai da sala e aponta para os guardas paralisados de boca aberta. Eles não têm tempo de gritar. Grumpy Joel engole um, depois engole o outro. As chaves fazem cócegas do lado de dentro da barriga dele, enquanto segue o anão que começa a assobiar conforme se dirige para as dependências do carcereiro. Os alarmes soam e os avisos são emitidos pelo alto-falante. Todos os prisioneiros devem retornar para as suas celas. Um Grumpy Joel escapou. Todos os prisioneiros devem retornar para as suas celas. Grumpy Joel investe contra a porta que diz carcereiro. Ela então fica presa em seus chifres e ele precisa se livrar da porta, enquanto o carcereiro, um homem de nariz pontudo, com um traje grande demais, se esconde embaixo da escrivania. Ah, me entregue o cubo. Pede Frank com uma voz monótona. Cubo. Repete Grumpy Joel. Tá bem, tá bem. Choraminga o carcereiro enquanto abre o cofre no canto. Não conseguimos fazer isso funcionar mesmo. É inútil. E você nunca escapará com vida. A prisão está cercada de guardas armados. Ele entrega uma caixa de aço. Já ordenei que acabem com este animal primeiro. Ele tem nome. Diz Frank, arrancando o cubo das mãos do carcereiro. Grumpy Joel. E diz Grumpy Joel, encarando o cubo. É isso mesmo, amigo. Tudo bem. Pode cuspí-los. Com uma contração nauseante, Grumpy Joel regurgita os guardas que havia engolido em uma pilha ofegante e gosmenta. Seu rosnado desencoraja qualquer heroísmo enquanto Frank manuseia o cubo, murmurando para si mesmo, até que o objeto começa a zunir. Os seis lados do cubo se soltam e disparam pela sala em seis direções, preenchendo o espaço com luz. Dentro, gira um cubo feito de luz, lentamente no início, mas cada vez mais rápido. Sair! Diz Grumpy Joel. E os guardas e os carcereiros obedecem. Eles saem da sala tropeçando e escorregando enquanto gritam. Frank toca no cubo brilhante, direcionando o giro para um lado e então para o outro. Meia, oito, três, sete vírgula, três, três quilômetros ao norte por nordeste. Ele grita conforme os unidos aumenta. Quinze graus. Um, oito, dois, vírgula, seis dias atrás, a órbita da Terra estava... Sobe um... A luz ficava mais forte. Machuca os olhos de Grumpy Joel. Ele começa a andar em círculos, apreensivo, e derruba a escribaninha do carcereiro. Não se preocupe, meu amigo. Eu fiz os cálculos na minha cabeça e isso deverá nos levar para o lugar e o momento exatos em que tudo deu errado. Errado. Chora minga, Grumpy Joel. Tudo pronto. Frank levanta e se agarra ao lábio inferior de Grumpy Joel. Me engula. Grumpy Joel engole Frank, atento para não mastigar, e a sala se preenche com luz, com um zunido tão alto que Grumpy Joel encolhe as orelhinhas. Então, a sala começa a girar. E tudo fica escuro. O zunido se foi. O escritório do carcereiro se foi também. Ele se sente comprimido, como em um abraço muito apertado. As paredes do cubo são espelhos. Há Grumpy Jaws por toda parte. Alguns são Grumpy Jaws recém-nascidos. Alguns são Grumpy Jaws jovens. Há também alguns como ele, mas de cabeça para baixo. E outros são Grumpy Jaws muito velhos e deslumbrantes. Todos os Grumpy Jaws perguntam. E então o cubo volta a ser apenas uma caixa de aço que repousa no solo. Grumpy Joel está em uma sala escura, completamente sozinho. Plim! As portas do elevador se abrem no centro da sala escura. Uma melodia calma soa pelos alto-falantes. Então, repentinamente, há uma forte corrente de ar. E a cabine vazia do elevador se despedaça no térreo. Grumpy Jaws sente algo estranho na barriga. Algo que se mexe. Ele diz e cospe o Frank. Já era a hora! Tossiu o anão enquanto limpava a barba gosmenta esverdeada da bochecha. Desculpa! Frank continua a limpar a gosma estomacal de sua barba enquanto observa faíscas azuis caírem pelo poço do elevador. O grito de um pássaro ecoa para baixo. Imagino que eu poderia ter chegado alguns minutos mais cedo. Bolo! Pergunta Grumpy Jaws. Sim, meu amigo. Ele responde. Haverá bolo assim que eu cuidar de uma questão no andar de cima. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que tenha gostado da história e desse formato de vídeo. Para conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho aqui no Vinglory, basta acessar o primeiro link na descrição. Até a próxima e nos vemos em Halcyonfold. E aí E aí E aí E aí E aí